Bom, e o pior é que o tema é que o sujeiro é um bom som para o seu acordo com o papel. Bom, você é deus que eles compuseram essa música em português primeiro para fazer essa música, né? Como o seu curso é bom. Acho que tá mais calmo. Vamos, vamos, vamos! Bom, 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 vamos, vamos, vamos! Bom, vamos, vamos, vamos! Bom, 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 vamos! Bom, vamos! Bom, vamos! Bom, vamos, vamos! Bom, vamos, vamos! Bom, vamos, vamos! Bom, vamos, vamos! Bom, 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 vamos, vamos! Bom, vamos! Bom, vamos! Bom, vamos! Bom, Guilherme, só mais uma! Bom, Guilherme, só mais uma! Doze minutos! Dois minutos! Três 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 minutos!